Mais de dois anos depois, o comandante Costa Concórdia regressou ao local do naufrágio que custou a vida a 32 pessoas. Francesco Schettino, que chegou à ilha de Gílio na terça-feira, voltará a subir ao navio na quinta para assistir à visita de inspeção dos peritos como acusado de homicídios por imprudência, abandono de navio e danos ambientais.